Ok É um homem Rana, rana Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Seus loucos Vem daqui! Vem daqui! Vem daqui! Não! melhante! Deseeni D. Lisa... não é você, Lisa, tem Lisa! É, fala Liza, fala Liza! Milvite! Acabou ! É, quer dizer...